Já descobriu por que meu nome é pirueta? Parabéns! Quando era pequeno, mamãe me alimentava com leite... O Guariana... Quando ela pulava muito... Agora brincamos de pega-pega nos saltos galhos e cipós. Às vezes acontece um... Comemos muitas bananas e também outros frutos que encontramos na mata. É muito engraçado fazer caretas e ver o reflexo na água. Tem cada uma... Tchau, tchau, tchau!